Mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Rodrigues e mais uma vez jogando o jogo de, né, de jogo diferente. Esse aqui é o Battletail, que no caso é uma cópia de Undertale. Quer dizer, é o Undertale, só que com a batalha contra os chefes. E hoje vamos enfrentar o Papyrus. Cadê o Papyrus? Ah, tá aqui. Vamos lá. Ok. Ok, vamos lá, hein. Papyrus! Se eu morrer nesse vídeo, o vídeo acaba. Eita! Eita! Tinha vídeo! Eita! Poxa! Tá! Ok. Oh, that's very impressive. Let's see. Ok. Ok, é os ossos azuis. Ha! Sobrevivei. Ah, não! Oxi! Ah, eu... Agora você é... Agora você é azul? Agora. Ah, esse botão azul é pra pular. Pula dos ossos brancos e fica parado nos ossos... Ok. Pula. 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 É, não deu. Vamos lá, hein. Papyrus! Vamos lá. Os outros chefes eu não consigo derrotar. Pula. 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 Não! Pula. É, não deu tempo aqui. Né? Ok. Vamos lá, né? Vamos dar mais um ataque no Papyrus. E vamos lá. Tirou 400 de vida. Ali. Pula. Eita! Eita! Pula. Nos ossos azuis é pra eu ficar parado. Ahá! Vou recarregar um pouco da minha vida. Vamos lá. Tô um pouco gripado, gente. Me desculpa. Eita! Ah, ufa! Ainda bem que eu fiquei parado no osso azul. Ok. Atacar! Eu não sei. Se vocês estiverem... Se vocês que estiverem nos Estados Unidos, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, é... Só vocês vão entender o que o Papyrus tá dizendo. Porque ele não... Eu não sei muito o inglês. Eita! Rá! 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 Ok. É... Ok. Recarreguei minha vida de novo. Vamos lá. Wolf mais maio. Que quer dizer sorriso. Do meu sorriso. Nessa parte eu não consegui escapar. Bom. É. Eu consegui escapar agora. Vamos lá. Se eu morrer, o primeiro vídeo acaba. Vamos lá. O... O irmão dele, que no caso é o Sans... Eita! Ok. Eu botei sensão porque eu gosto assim. Ok. Vamos lá. É... Esqueletons. Ixi! Eu esqueci de ficar parado aqui. Mano. Esse ataque é impossível. Mano. Dá não. Vou recarregar minha vida. 200 de vida. Eu quase morri. Ok. Ah. Eita! 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 120 de vida, cara. Vamos lá, papiros. Vamos lá. Você não vai conseguir me derrotar. Eita! 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 Eu não vou conseguir sobreviver, não. 40... 20... Como eu disse pra vocês, se eu morresse pra ele, então eu vou ter que encerrar o vídeo. E aí, então é isso. Tchau! Fui! Dessa vez o vídeo foi mais curto. Espera. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL